A deputada federal Bia Kicis rebateu declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a respeito da proposta de emenda à Constituição que obriga os ministros do STF e outras cortes à aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Ela criticou o fato de ninguém do Supremo Tribunal Federal ter feito nenhum comentário quando os parlamentares elevaram a idade da aposentadoria para 75 anos. Quando foi para aumentar a idade de aposentadoria, não violava a harmonia entre os poderes. Só viola agora que quer reduzir? E desde quando a atividade legislativa propor a discutir projeto, tudo isso feito por parlamentares, volta à separação dos poderes? O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados revoga a chamada PEC da Bengala, que foi aprovada em 2015. Com a aprovação da PEC, Bolsonaro pode indicar mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Se ganhar as eleições de 2022, vai indicar mais dois ministros, totalizando seis e terá a maioria do Supremo Tribunal Federal, para reverter as barbaridades que os ministros de ideologia de esquerda votaram e julgaram até hoje. E você, está esperançoso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.